Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fofocas do Momento. Dessa vez, não venho com uma fofoca dos nossos famosos, mas de uma influencer muito conhecida, a Karina ou Xofela. Depende como vocês a conhecem. Ontem, começou a circular nas redes sociais os nudes da nossa amada Xofela. Segundo as fontes, ela mandou para o namorado. E o tal namorado deu o telefone na amiga, se esquecendo que tem nudes da namorada no telefone. E a amiga toda maldosa viu e reencaminhou para outra amiga e assim sucessivamente se espalhou. A nossa influencer já desativou a sua conta no Instagram ao se aperceber que vazou seus nudes nas redes sociais. Bom, venho apelar a vocês que a Xofela é uma ser humana como todos nós. E isso que está a acontecer com ela pode acontecer comigo, contigo, com a tua irmã e irmão. E pode causar depressão se tu não conseguiste lidar com a situação. Se você que está a ver esse vídeo, tens contigo os nudes dela, diga não a compartilha e apaga mesmo do teu telefone. Só assim para esse assunto ser esquecido e para a Xofela não ter depressão. E atenção às meninas, os rapazes também, com essas cenas de enviar nudes. Se o teu namorado ou tua namorada está a pedir, diga não. Diga mesmo para ele te ver pessoalmente, porque hoje o nosso mundo está muito maldoso. Hoje tudo está a ser viral na internet. Hoje as pessoas querem espalhar tudo o que está acontecendo. Então, é bom ter muita cautela. E temos um comunicado aqui, não sei se é do namorado da Karina ou se foi quem, mas diz o seguinte. Fui recentemente vítima de invasão de privacidade no meu telefone pessoal, na qual usaram fotos íntimas da Karina para sujar a imagem dela e minha. Como bom nome e todo o respeito que esta tem na sociedade, principalmente nas redes sociais, sendo a Karina, pessoa a quem tenho um grande respeito e consideração, por considerar algo de extrema má fé e até mesmo inveja, fez com que eu apresentasse os queixas contra a pessoa às autoridades competentes. Por respeito a todas as mulheres, peço que apaguem as fotos caso recebam. A Karina é uma jovem que merece o respeito de todos nós por toda a positividade e sorriso que ela espalha. Relativamente, a jovem que cometeu este erro irá acertar tudo em tribunal e conforme a lei contra crime de invasão de privacidade e crime cibernético. Bom, deu a entender que este é o tal namorado que foi vítima de invasão de privacidade. Bom, deixa aqui a tua opinião, o que você acha esses nudos espalhados, o que você aconselha à nossa sociedade isso de enviar nudos para o namorado. Bom, até lá, não se esqueça de subscrever o canal, ativar as notificações para tapar de todas as novidades. Vamos lá, vamos lá. Bom, até lá, não se esqueça de subscrever o canal.